E é assim que você faz para mudar a senha no Facebook. Então, para começar, o que você precisa fazer é, primeiramente, acessar o aplicativo do Facebook no seu dispositivo. Eu já estou aqui com o aplicativo aberto na tela inicial, então eu clico aqui nesses três tracinhos do lado direito na parte de cima. Selecionei aqui os três tracinhos, vai abrir aqui esse menu para mim. Agora eu vou selecionar a opção Configurações e Privacidade, aqui na parte de baixo. Então, cliquei, agora eu clico aqui em Configurações. Agora, aqui na tela seguinte, eu vou precisar aqui abrir a Central de Contas. Então, eu vou selecionar em Ver Mais na Central de Contas. Então, eu vim aqui, né? Abriu aqui para mim a Central de Contas. Agora, o que eu vou fazer é clicar aqui na opção Senha e Segurança, né? Que é esse primeiro botão dentro de Configurações da Conta. Então, eu selecionei aqui Senha e Segurança. Agora, eu vou clicar em Alterar Senha, esse primeiro botão. Então, aqui eu vou colocar a conta que eu quero fazer a alteração. No caso aqui, a alteração é no Facebook, então eu seleciono. Então, o que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso aí digitar a nova senha que eu quero utilizar. Então, primeiro eu coloco aqui a senha que eu utilizo, né? A senha atual. Agora, aqui eu coloco aí a nova senha que eu quero utilizar. Lembrando aí que tem que ter no mínimo seis caracteres aí. Você tem que colocar aí uma combinação de números, letras e também caracteres especiais. Então, você vai digitar aqui a nova senha. E aqui na parte de baixo, você vai digitar novamente. Então, aqui você pode também manter aí marcada a opção de desconectar de outros dispositivos. Então, se você estiver logado em outros celulares, ele vai desconectar aí e vai manter aí a sua conta ativa só nesse dispositivo que você está fazendo a alteração. Então, você digita aí direitinho e clica aqui no botão Alterar Senha na parte de baixo, que a sua senha será modificada. Então, eu vou colocar aqui no botão Alterar Senha na parte de baixo, que a sua senha será modificada.